Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Que tal essa? Pera aí ó, olha lá, vai! Tá, tá, galopada, galopada com o bumbum! Pera aí ó, olha lá, vai! Tá, sentadinha, sentadinha com o bumbum! Pera aí ó, corre lá, que é! Tá, galopada, galopada com o bumbum! Pera aí ó,护 em lá, que é! Tá, sentadinha, sentadinha com o bumbum! Se concentra, calma! Vai com o bumbum no chão! Pera aí ó, olha lá, que é! Tá, galopada, galopada com o bumbum! Pera aí ó, pone em lá, que é! Tá, sentadinha, sentadinha com o bumbum! Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Que tal essa? Se concentra, calma, vai com o budão no chão Ai, 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 ai